Fala galera, que que vem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E nesse vídeo aqui vou mostrar para vocês o local exato do banner secreto dessa semana 6 De desafios aí dessa temporada 7 Toda semana tem uma recompensa secreta né E como eu acabei de falar, a recompensa secreta dessa semana é um banner secreto Então assim que você completar todos os desafios da semana 1 até a semana 6 Você irá desbloquear essa tela de carregamento aqui manos E vocês podem ver ali no canto desenhado o banner secreto Que fica lá em cima de uma montanha no bioma de deserto do mapa Essa montanha fica bem atrás de uma cidade antiga lá no bioma de deserto Logo atrás desse carro que eu estou dançando aí no vídeo Exatamente ali onde eu estou dançando ok Basta você chegar ali e pegar o seu banner secreto tranquilamente Lembrando mais uma vez que para estar desbloqueando o banner Você precisa ter feito todos os desafios da semana 1 até a semana 6 E obviamente possuir o passe de batalha pago Então é isso galera, se você gostou do vídeo e foi útil para você Deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando muito E mande para seus amigos também para eles ficarem sabendo do local exato E do banner secreto dessa semana 6 de desafios Então é isso galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!